Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Lorena e eu sou a responsável pela linha de acessórios aqui na Boxer Soldas. Hoje eu vim falar pra vocês de uma novidade, algo que muitos estavam esperando e finalmente nós conseguimos trazer. Pra quem pensou em máscaras, acertou! Então bora conhecer as máscaras. A primeira delas é a BS90 e a segunda a BS120. Essa daqui é a BS90, ela possui um visor de 5 polegadas. A regulagem de escurecimento da BS90 fica na parte externa dela. Nós conseguimos regular do de 9 ao 13 e também conseguimos colocar na função GRIND, que é a opção de esmerilhar. Aqui na parte interna, o que a gente consegue visualizar? Um campo pra trocar a bateria. Nessa máscara a gente utiliza a CR2032. Além disso, temos regulagens de atraso e sensibilidade e um botão pra testar a máscara antes de iniciar a solda. Se a sensibilidade estiver no mínimo, a ação de resposta do filtro será menor. E se ela estiver no máximo, haverá mais detecção de luz e será uma resposta mais rápida. A regulagem de atraso ou delay é o tempo em que a máscara permanece no estado escuro. Se nós temos um atraso menor, ela vai retornar mais rápido ao estado mais claro. E se nós temos um atraso maior, ela levará mais tempo para retornar ao estado mais claro. E se nós temos um atraso maior. Aqui do lado nós temos a BS 120, superior à BS 90. Aqui na parte externa da BS 120, a gente tem algumas regulagens. Começando pela regulagem Yedin, que é o alto escurecimento da máscara. Temos a primeira opção, que é o modo esmerilhadeira, tá? Serve basicamente para desabilitar o alto escurecimento e a gente conseguir trabalhar esmerilhando. Depois nós temos aqui a opção Yedin 5 a 8, que é para trabalhar aqui com correntes bem baixas. Então a gente regula de acordo com o alto escurecimento que a gente quer. Depois disso nós temos aqui a regulagem Yedin 9 a 13, que serve para correntes mais elevadas. E também nós regulamos dessa forma. Iniciando aqui em 9 até 13. Aqui do lado esquerdo nós temos a regulagem de sensibilidade, que é a velocidade em que a máscara muda do estado claro para o escuro. Se nós trabalhamos com uma sensibilidade menor, os sensores frontais da máscara vão detectar menos luz e isso diminui a ação de resposta. E se nós trabalhamos com uma sensibilidade maior, os sensores vão detectar mais luz e haverá uma resposta mais rápida. Então se você estiver trabalhando em um local aberto ou com várias pessoas soldando ao mesmo tempo, tente trabalhar sempre com a sensibilidade o mais baixa possível. Aqui do lado direito nós temos a regulagem de atraso ou delay, que é basicamente o tempo em que a máscara permanece no estado escuro. O visor dela tem 6 polegadas e aqui na parte interna a gente consegue visualizar o seguinte. Temos um campo para troca de bateria, no caso essa daqui utiliza uma bateria CR2450. O botão de teste da 120 fica aqui na parte interna dela e basicamente serve para a gente testar o filtro antes de iniciar a solda. Então nós apertamos, o filtro vai escurecer e então nós sabemos que ele está funcionando. O indicador de bateria da BS120 fica ao lado do compartimento de troca de bateria. Caso ele acenda, significa que já está na hora de a gente trocar a bateria da máscara. Um ponto em comum entre as duas é que elas possuem carneiras almofadadas, o que garante conforto para o soldador e também filtros com cores reais, não aquele filtro esverdeado. Vamos ver como você vai receber a máscara na sua casa e como instalar a carneira. Bora conhecer primeiro a BS90. Então aqui dentro a gente tem primeiro a carneira, ela vem montada já com as pecinhas dela. A nossa máscara já com o filtro montado. Vem também um pacotinho com guia. A gente vai dar uma olhada nesse guia. E dois filtros reservas. Um interno e um externo. Pessoal, então esse é o guia da BS90. Bem simples de entender. Primeiro a gente tem o seguinte. Mostrando o filtro. Mostrando as regulagens que a gente tem no filtro. A montagem da carneira. Então a gente tem uma vista explodida com a montagem da carneira. Caso a pessoa não veja esse vídeo, ela vai receber o guia e vai entender através dele como montar a carneira. Temos também algumas informações sobre o filtro, sobre a troca do filtro. E aqui para trás a gente tem uma tabelinha muito importante. Isso aqui é um guia de escurecimento. Basicamente a gente consegue entender qual que é a limitação em amperagem e em corrente que a gente consegue utilizar cada máscara. A montagem da carneira é muito simples, tá? Então primeiro a gente tem aqui a porca de travamento. E a trava interna. Além disso, nós temos aqui também outras três peças. Outra trava interna. A trava de regulagem. E o pino. Porém, como a carneira já vem pré-montada, não é necessário tirar todas as peças, tá? Então no caso, o pino, a trava de regulagem e a trava interna eu posso deixar dessa forma. Então eu estou segurando o pino, a trava de regulagem e uma das travas, tá? Dessa forma facilita a instalação. Tem o encaixe certo, tá? Você vai conseguir ver um pininho aqui na parte de cima da última trava. Encaixou? Vem com a outra trava, a externa e a porca de travamento. Então montamos a parte direita. Agora ficou bem mais fácil de montar a parte esquerda, tá? Então aqui nós temos também uma porca de travamento. Uma trava externa junto com ela. Então a porca de travamento. A trava externa. Uma trava interna e um pino, tá? O pino e a trava interna eu já vou segurar aqui. Vou posicionar exatamente da forma que eu preciso que fique aqui na minha máscara. Encaixou. Venho com a trava externa e a porca de travamento. Agora vamos ver se ficou bom. Agora vamos para a BS 120. Primeiro a gente tem a carneira dela. É uma carneira diferente da BS 90. Ela é ergonômica, tá? Também possui aqui a parte almofadada. Agora a nossa máscara. Também temos aqui pacotinho com o guia. E as lentes reserva. Uma interna e uma externa. Nós temos também as mesmas informações da BS 90, tá? Então nós temos informações sobre o filtro dela. Informações sobre a montagem da carneira. Aqui do lado também sobre a montagem do filtro. E aqui no final do guia nós temos a tabelinha que também tem no guia da BS 90. E bora montar a carneira da BS 120. A montagem dessa carneira é muito parecida com a montagem da carneira da BS 90. Então primeiro nós temos aqui uma porca de travamento. Uma trava externa. No caso da BS 120 a gente tem duas travas de regulagem. Uma se encaixa na outra. Essa travinha laranja regula a proximidade do seu rosto com a máscara. Então pra regular a proximidade a gente segura a travinha laranja. E puxa pra frente. Ou pra trás. Antes da gente montar a carneira. Eu queria mostrar o seguinte. Nós temos aqui duas regulagens, tá? Pra apertar ou pra soltar. Se eu deixo essa regulagem mais apertada. Vai ficar mais justa na minha cabeça. E se eu deixo ela mais solta. Ela vai ficar mais solta na minha cabeça. Pessoal, agora vamos encaixar aqui a nossa carneira na máscara. Então primeiro colocamos a trava de regulagem, tá? Vamos segurar pra encaixar aqui na parte interna. Então nós temos que encontrar exatamente o pininho pra dar o encaixe exato aqui na nossa carneira. Agora a nossa trava externa e a porca de travamento. Montamos o lado direito. Do lado esquerdo também não tem mistério, tá? Soltamos aqui a porca de travamento. A trava externa. Vamos segurar aqui a nossa trava interna. E encontrar o ponto de encaixe. Mesma coisa do outro lado. Colocamos a nossa trava externa. E a porca de travamento. Agora vamos regular ela na cabeça. A trava traseira. E como ela tá solta, a gente vai regular aqui dos lados. Pra dar aperto. E aí, gostaram das máscaras? Se ficou alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento. O contato tá aqui na nossa descrição. Se inscreva no nosso canal. E até a próxima. E aí, o rim a não. E aí, o那麼chno.